O Domingo Espetacular já começou e a gente está chegando com a entrevista exclusiva da ex-companheira do cantor Amado Batista. Não é sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro, nunca quis estar fazendo e estar passando por isso. O dia a dia de uma relação cheia de polêmicas. Laísa é 48 anos mais jovem que Amado Batista. Me magoava, ai você está gordinha, você era mais bonita antes. Os detalhes do fim da relação, ela teria sido expulsa da casa onde morava. E como fica a separação de bens entre os dois? É o que você vê agora. A todo momento, falando que eu tinha que sair, que eu tinha que sair da casa, que eu tinha que sair. Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri. A roupa é emprestada, ela não está nem com as roupas. As roupas estão no carro, ela não entregou todas as roupas dela, isso é um absurdo. Eu quero pegar a roupa da minha filha, só para você entender. O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Cheguei a olhar o celular dele e ver que ele estava conversando com várias meninas. Eu quero respeito, sabe? Não é, me pegou lá na minha mãe, me tirou de lá. Aí, para isso, ele foi lá, foi homem para falar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível para lhe consolar. A Laísa concordou em conversar com o Domingo Espetacular para contar os detalhes dessa história. Para isso, ela saiu de Palmas, no estado do Tocantins, onde a mãe dela mora e ela está hospedada, e veio para São Paulo. Obrigada, Laísa. Por que vocês se separaram? Eu também queria entender. Não teve uma separação de fato. Ele chegar e conversar comigo presencial, falar, olha, vamos separar. Não teve. Foi uma expulsão do meu lar. O romance entre Laísa Bittencourt Felizardo e Amado Batista começou em 2018. Amado fazia um show no município amazonense de Careiro. Ela estava com os tios na plateia. Eu tive acesso ao camarim. Lá ele começou a conversar comigo, muito gentil. E assim, eu cresci ouvindo, né? Trocando os telefones, ele me tratava igual uma princesa. Fui me sentindo cantada. Esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito Essa paixão O cantor tem 44 anos de carreira. Gravou 38 discos e recebeu centenas de prêmios. Ele também é fazendeiro e empresário Com um patrimônio estimado em 13 milhões de reais. Quando começou a paquera, Laísa tinha 18 anos. Amado, 67. Ela morava em Manaus. Era estudante e estava terminando o ensino médio. Quatro anos depois, segundo ela, o cantor foi até Manaus com duas alianças. Pediu a minha mão, mandou fazer as nossas alianças. Você ainda está casada com o Amado Batista? Casada, esposo dele. Inclusive, tem os nossos nomes dentro e o coração. Sempre amei usar minha aliança. Desde o início da relação, a diferença de idade entre os dois, 48 anos, gerou polêmica. A diferença se tornava um pequeno detalhe quando, no começo, ele era incrível. Laísa começou a faculdade de Direito, depois mudou para Arquitetura e, a pedido de Amado Batista, acabou entrando para a Medicina Veterinária, que também não terminou. Ele começou meio que a implicar, sabe, com a faculdade. Eu falei, não, vou deixar quieto, sabe? Sem trabalhar, nem estudar, Laísa diz que vivia para o marido. Eu sempre dependi totalmente, exclusivamente dele. Ele me dava um dinheiro, uma mesada também, tá? Quero ir no cinema, fazer uma unha, cabelo. Dez mil reais. No aniversário do ano passado, ela ganhou um carro zero de Amado Batista. Ele te assumia, você se sentia legitimada por ele? Sim. Amado tem quatro filhos, Lorena, do segundo casamento, Eric, do primeiro casamento, Bruno e Rick, reconhecidos através de DNA. Você convivia com os filhos dele? Convivia, sempre falaram que viam que eu tratava o pai com respeito, que viam que eu nunca fui uma pessoa interesseira. Você tinha planos com ele? Sim. Queria casar na igreja e ele, não, na igreja não posso, porque ele já foi casado, né? Com o passar do tempo, o romantismo se perdeu. Depois eu fui ver algumas mensagens trocadas com outras pessoas, né? Outras meninas, mesmo eu vendo, eu vendo no celular e ele falava assim, você é louca, você tá louca? Eu não queria muito entrar. Isso é uma parte que me dói muito, sabe? Muito, muito mesmo, porque durante o nosso tempo de casada, nunca houve nada disso, sabe? Da minha parte, quando é de alguém que você ama, é difícil, né? Neste áudio, o Amado nega a traição. Artista sabe assim, as pessoas sempre criam fantasias pra caramba. Você tá comigo há muito tempo e você tem ideia disso, sabe como é que é, né? Pode ficar ouvindo essas porcarias. Você é muito mais importante do que todo mundo, tá? Você tá comigo. Diferente. Perdoeiro, porque eu falo não, nunca veio pra separar. Laísa diz que foram cinco anos de relacionamento, até que em dezembro do ano passado, ela recebeu uma mensagem dos filhos de Amado, que estavam no andar de baixo da casa em que ela morava, em Goiânia. Ele estava viajando e chegou o filho e o meu filho dele, que é advogado, tava a filha dele na casa e assim, falando, ah, você tem que sair porque a situação já tá chata, o Amado precisa voltar pra casa, ele é um idoso. Saí da minha casa foi uma expulsão, botaram tudo no meu carro de qualquer jeito, enfim, eu morro. Você e o Amado tiveram uma conversa pra encerrar esse relacionamento? Não. Eu nunca ia imaginar que tudo isso ia ter esse desfecho. Eu tô com uma vergonha tão grande que ninguém fez ideia. Laísa foi levada de carro até Palmas, onde a mãe dela mora atualmente. Eu me vejo num momento muito difícil de estar dormindo na cozinha, num colchão na cozinha da casa da minha mãe. Na separação, Amado Batista teria feito uma proposta, dar 60 mil reais pra Laísa em seis parcelas. O que eu mais pedi foi pra que ele me desse o dinheiro todo. Eu queria montar alguma coisa pra mim, queria trabalhar. Nesta troca de mensagens, Amado escreve, quem está dificultando é você mesma. Ganhou na loteria este ano e meio e ainda reclama. Eu falei de ansiedade, de chifres, porque foi isso que eu ganhei. Em outra mensagem de texto, o cantor diz, tenho estado muito infeliz levando essa vida de casado. Durante esse período que vocês viveram juntos, vocês chegaram a firmar compromisso no papel de união estável, casamento civil? Nunca. Nunca cheguei a assinar nada. Este advogado diz que a relação de Amado Batista e Laísa tem todos os critérios legais pra ser considerada união estável. Nessa situação deles, em que não há assinatura de um contrato de união estável, de um pacto de união estável, vai prevalecer a regra da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso específico, tudo que foi adquirido na constância dessa união estável tem que ser dividido equitativamente entre os dois. O advogado da Laísa afirma que ela também é vítima de violência. Nós vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis, porque é inadmissível violência doméstica. Ainda mais quando ela é moral, psicológica, patrimonial. A assessoria do cantor Amado Batista respondeu que ele não vai comentar nada sobre a entrevista. Eu peço respeito, eu espero que a gente possa ter uma conversa presencial, igual eu estou tendo aqui com você. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor.